Música Noite especial aqui na Câmara de Vereadores e o portal Jornal da Notícia está cobrindo essa sessão solene que comemora o dia do futebol no Brasil. Eu estou aqui com ele, com o Nildo, que é jogador de futebol, que é de Feira de Santana, estava jogando no Japão e está aqui sendo homenageado nessa sessão. Nildo, boa noite. Boa noite. Você que é de Feira de Santana, você é de que bairro aqui? Eu sou de Jardim Cruzeiro. E como foi a sua história do futebol? Como foi que começou? Eu comecei na escolinha aqui, na escolinha de Aguada para Vencer. Sim. E daí eu fui para o Mato Grosso do Sul, depois fui para o Havaí, futebol clube de Santa Catarina. E depois escondi para o futebol japonês da Ásia. Já tem uns sete anos que eu joguei lá no futebol no Japão. Sim. E isso é muito importante para mim, muito bom, para a minha emoção, tanto como jogador, quanto como pessoal. Pessoal. Jogou no Japão, encerrou o contrato, está voltando agora. Quais são as propostas que estão surgindo aí? O que a gente pode esperar do Nildo? Pretendo voltar agora para o Japão ou outras possibilidades. Eu não posso falar nada agora, não posso garantir nada agora, mas tem coisas boas vindas aí. Nildo, muito obrigado. Portanto, Jornal Notícias, informando a você todos os dias. Jornal Notícias.